E te beba bebendo cachaça pra esquecer alguém Olha que eu era quietinho, tu não queria saber Quis amar em mim, me fazia sofrer Eu acordei pra mim do coração, eu tô bebendo cachaça A destruidora de amor, a destruidora de amor A destruidora de amor, eu me desapego Eu sei a destruidora de amor E a destruidora de amor, eu me desapego E tu não queria saber Quis amar em mim, me fazia sofrer Eu acordei pra mim do coração, eu tô bebendo cachaça O raizinho, olha que eu era quietinho E tu não queria saber Quis amar em mim, me fazia sofrer Eu acordei pra mim do coração, eu tô bebendo cachaça A destruidora de amor, a destruidora de amor A destruidora de amor, eu me desapego Eu acordei pra mim do coração, eu me desapego A destruidora de amor, eu me desapego A destruidora de amor, eu me desapego Quem tá gostando levanta a mão e dá um gritão Fabinho joga pra cima, tem mais sucesso